Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo e nesse vídeo a gente vai falar sobre o YouTube Creator Academy, que é uma área que disponibiliza cursos gratuitamente, lógico, os cursos são oficiais do YouTube, disponibiliza cursos para os criadores de conteúdo, ou seja, os criadores de vídeo. Esse semestre, muitos canais foram desmonetizados por vários motivos, conteúdo repetitivo, como stories, por exemplo, voz robotizada, como a voz do Google, até inclusive comentei sobre isso, falei, alertei o pessoal aí que estavam fazendo vídeos com voz robotizada, que retirassem principalmente canais de notícias, por exemplo, que mudasse o foco aí e colocasse sua própria voz nas narrações, porque o YouTube estava tesourando mesmo e vários canais foram desmonetizados, inclusive eu estou num grupo onde só tem youtubers, um grupo do WhatsApp, lá eu pude comprovar que era isso mesmo que estava acontecendo. Eu também fui vítima desse imprevisto aí, eu tinha um canal, tá, que bem antes, bem das antigas, em 2016, eu postava muito notícias com voz robotizada, e daí depois eu mudei o foco do canal, só que eu esqueci aqueles vídeos lá mortos, lá pra trás, e não deletei os vídeos. O que aconteceu? O canal meu chamado Celebre Cash, tá, eu até tinha mudado pra falar mais sobre dinheiro online, tá, renda extra, esse negócio, e o canal acabou sendo desmonetizado, tá. Mas tá, e qual que é a solução agora pra monetizar o canal novamente, ter a monetização de volta, tá, tá surgindo rumores aí na internet, que se você fizer cursos do Creator Academy, você tem a monetização devolvida mais rapidamente, tá. Esse rumor tá ganhando cada dia, tá ganhando mais reforços aí, muita gente comentando, inclusive lá no grupo, agora eu vi um amigo comentando lá, tá, inclusive até postou um vídeo também de outro youtuber falando sobre isso. E eu resolvi trazer aqui pra vocês que tá procurando a monetização, tá procurando ter a monetização do seu canal de volta. Tá, então como vocês podem ver aí na tela, tá, eu tô aqui na página do Creator Academy, tá, eu fiz um curso uma vez faz muito tempo, acho que foi o primeiro do, primeiro curso do Creator Academy. E agora eu acessei a página principal aqui e fiquei até surpreso com a quantidade de cursos que tem aqui, tá. E se você for pensar essa questão da monetização, de você ter o curso e ter a monetização mais rápido, até faz sentido, porque se o YouTube vê que você tem curso, subentende-se que você entende mais a plataforma e por isso eles devolvem a monetização pra você. Tá, supondo aí que seu canal, por exemplo, foi desmonetizado por direitos autorais, por exemplo, talvez o curso melhor que você tem pra fazer é o curso sobre direitos autorais que tem aqui, tá. Como vocês podem ver aí, ó, tem vários cursos e aqui tem o curso sobre direitos autorais no YouTube, tá. Então se o seu canal foi desmonetizado por direitos autorais, por exemplo, talvez seja mais viável você começar por esse curso, tá. Mas eu aconselho você estudar, se puder estudar tudo que tem aqui, pessoal, porque esse conteúdo aqui do YouTube, ainda mais sendo oficial, é muito bom pra quem tá pensando em seguir carreira no YouTube, pensando em desenvolver canal, tá. Por aqui eles ensinam muita coisa pra você, tá, boas práticas, dicas pra não violar as diretrizes da comunidade, por exemplo, porque às vezes a pessoa tem o canal no YouTube, faz alguma coisa errada, mas não sabe se tá fazendo errado ou não. E isso acaba prejudicando o canal e levando até desmonetização, tá. A desmonetização acho que é a pior punidade que um canal aí pode receber. Às vezes pode receber strike, tá. O strike não é tanto porque se você recebe um strike, por exemplo, você ainda continua com o seu canal monetizado. Tá, mas eu não sei se o canal pode ser desmonetizado, por exemplo, se você receber muitos strikes. Eu, por exemplo, é normal ter strike, eu tenho strike nos meus dois canais, tá, tanto no fliperamo quanto no sonage, tá. Então é uma coisa até normal, mas é bom você resolver o quanto antes se você puder esses strikes aí, tá. Tanto strikes por direitos autorais, quanto strikes por violação das diretrizes da comunidade. Então aqui a gente vai ver alguns títulos aqui, ó, alguns cursos, tá, que pode ser bom pra você fazer caso você queira recuperar a sua monetização aí no YouTube, tá. Aqui tem um guia, tá, o guia de início rápido para o YouTube, tá. Tem várias outras, gerar receita no YouTube. Pra você que quer a monetização de volta, isso aqui também pode ser uma boa. Por exemplo, gerar receita no YouTube, sendo que você está desmonetizado, tá. Então aqui você pode iniciar um curso de sua escolha aqui, ó. Veja quantos cursos tem, olha que maravilha isso aqui, cara. Eu vou deixar esse link pra você clicar e ser redirecionado na postagem minha, tá. Essa postagem vai ter o link na descrição do vídeo. Vocês clicam nela, tá, vocês vão ser redirecionados para uma página, tá. E lá na página tem mais informações escritas sobre essa área aqui, ó, a área do YouTube. Aí vocês clicam lá e vocês vão ser redirecionados pra cá, beleza. Mas se vocês não quiserem clicar lá no link, quiserem acessar direto, o link é esse daqui, ó. Creator Academy.youtube.com Lembrando que esses cursos são oficiais do YouTube, são oferecidos pelo YouTube, tá. São de graça, tá. Se alguém aparecer querendo vender algum curso pra você, não aceitem, pessoal, tá. Inclusive tem gente que cria o próprio curso, tá. E às vezes é muito caro, você pode vir fazer de graça. Muita gente não sabe que tem de graça e faz cursos de terceiro, por exemplo. Vai lá e paga pra aprender a mesma coisa que o YouTube ensina aqui, tá. Então esse curso, por ser oficial, tudo que tem aqui você pode seguir que você vai, provavelmente você vai se dar bem aí com o seu canal no YouTube, tá. Mas é isso aí, então. Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês é que caso vocês entraram nesse vídeo, você fez algum curso por aqui e você conseguiu receber de volta a sua monetização ou se você já passou por esse processo, já teve seu canal desmonetizado, fez o curso e teve o canal monetizado novamente, eu gostaria que você comentasse aqui nesse vídeo, tá. Deixe seu comentário na descrição para que outras pessoas que venham assistir esse vídeo possa ter aí a prova de que o curso é realmente eficaz para ativar novamente a monetização do canal. Beleza? E se você não fez o curso ainda e através desse vídeo está se sentindo incentivado a fazer o curso e fizer e porventura você receber a sua monetização de volta, vem aqui, adicione o link desse vídeo aos favoritos, vem aqui, volte aqui e conta pra gente como é que foi a sua experiência, tá. Assim você vai ajudar mais pessoas também a recuperar a monetização do YouTube. Mas eu desejo muito boa sorte pra vocês, tá. Talvez se você caiu nesse vídeo é porque você esteja com o seu canal desmonetizado, te desejo tudo de bom e que você continue com o ânimo para criar seus vídeos e que em breve você esteja ganhando dinheiro aí novamente com o YouTube, tá. Deixe seu comentário, a gente vai ficando por aqui, então. Se estiver aqui pela primeira vez, se inscreva no canal que a gente fala bastante sobre o YouTube aqui e tem outros conteúdos também, tá. E se você já é inscrito, deixe seu like aí para reforçar esse vídeo, tá. A gente vai ficando por aqui, então. Até mais e um beijo do nego.